Olá pessoal, se você conhece alguém que sofre de facite plantar que é aquela inflamação dolorida na planta dos pés esse produto é o ideal para a prevenção dos sintomas, tá? Então este aqui é um dos nossos modelos femininos mais vendidos para quem sofre de facite plantar pois ele possui a forma mais alongada, tá? Então a cavidade que acomoda os pés aqui é bem confortável a palmilha é macia anti-impacto, tá? O solado, no detalhe, anabela, né? para proporcionar maior estabilidade e conforto ao caminhar por ser anabela, ele também proporciona maior qualidade de pisada, tá? que não sobrecarrega a facite, a facia plantar, né? que é a região geralmente afetada, né? porque tem facite plantar somado a isso, o couro legítimo detalhes feitos a laser, tá? por nossos artesãos essa costura aqui no detalhe, ó feita à mão também então é um produto muito diferenciado e muito confortável cuidado nos mínimos detalhes como vocês podem ver e ou seja pasavocada é at 7 pessoas que sabem escribeいます olha sabe